Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays e pessoal, hoje a gente vai trazer um jogo diferente aí pra vocês pessoal Eu pretendo transformar esse jogo aqui em uma série no canal, beleza? A gente vai aprender tudo junto pessoal O nome do jogo é Enforce Police Crime Action É um jogo onde é uma vida real, você tem sua vida fora do serviço Depois você vai para o serviço, tem o expediente todo, a gente sente fome, estresse, cansaço, tudo isso pessoal Então é um jogo muito da hora, viatura, nós temos que abastecer viatura É muito da hora pessoal Eu joguei um pouco ele e só pra mim conhecer mais ou menos como que é e como tava rodando Estamos jogando o jogo, acho que, tudo no alto aqui, tudo no máximo O computador rodou tranquilo Então pessoal, a gente vai começar e espero que vocês apoiem aí Isso daqui que eu pretendo transformar em uma série, beleza? Então, sem muita delongue, vamos nessa pessoal! Bom pessoal, primeiramente o jogo tem dois modos, o normal e o realista Lembrando, não muda em nada, ambos os modos tem todas as missões com as diferenças acima Qual que é as diferenças? Eu já li isso daqui e vou explicar pra vocês A normal, se a gente morrer, a gente vai retornar num hospital, coisa desse tipo E a realista, se a gente morrer, a gente vai perder tudo, entendeu? O jogo, como assim perder tudo? O jogo, ele tem o modo da gente ter nossa casa própria, entendeu? Imobiliar tudo E se a gente for no realista, vai perder tudo Então, eu vou no normal que eu não quero perder todo o serviço que eu vou ter, né? Então, o nome do nosso personagem vai ser Tinex Confirmar É, Tinex Assim, Tinex é assim, tá beleza Como meu pai era um policial muito bom Eu agorava, agorava brincar com ele Adorava, né? Escreveram errado aí Eu cresci em uma grande cidade com minha irmã gêmea E nossa mãe teve problemas de saúde depois que meu pai morreu Hoje ela tá bem, se mudou como eu É, eu acho que ela se mudou pra essa cidadezinha aí Traficantes de drogas, soubemos que eles estão vindo de pequenas cidades Há apenas alguns policiais, teremos de trabalhar em turnos a cada dia Assim, todos ficarão protegidos Então, beleza, ó, já deu pra vocês entenderem, né? Bom, bem, pelo menos a minha mãe não está longe E eu também poderei visitar alguns amigos Quase chegando Aqui é a nossa casa, pessoal Nossa humilde casinha Vai ter uma viatura aí na garagem A viatura fica na garagem É bem diferente E bom, aqui já estamos no jogo, ó Agora são 11h03 Pode ver ali na barrinha ali ao lado Tá escrito o Tinex GP Policial e tal Então A gente vai aqui, ó Na nossa casa ali Tá a viatura que nós vamos usar Acho que depois mais pra frente a gente vai ganhando nível Essas coisas E a gente consegue tá Tá melhorando aí a viatura Coisa desse tipo É, a gente pode também tá imobiliando toda a casa, ó Aqui vocês já podem ver a casa e tal Eu já sei um pouquinho os controles Então eu não vou enrolar muito O que eu vou fazer? Pro vídeo não ficar muito longo Já vou aqui É, vamos dormir aqui umas 10 horinhas pra gente Ou 11 horas agora Não vai acordar 11 Dormi umas É É, 7 horinhas tá bom 7 horas de sono tá ótimo Pra gente não acordar muito tarde aí, ó Beleza, voltar E pessoal, como que vai funcionar? Tão vendo que ali embaixo Onde tem a arma, o celular, uma mão ali Do lado tem uma barrinha amarela Ó, eu vou entrar em serviço E ali vai ter uma barra amarela Mostrando que a gente está em turno Então, quer dizer Quando terminar nosso turno Aqui A gente vai finalizar o vídeo, beleza? Então, ó Já tá gastando um pouco Não vamos demorar muito Ó, hoje a gente vai com esse uniforme preto Depois, se vocês quiserem A gente muda pra esse, beleza? Vamos com esse hoje E vamos ir ali, ó Agora a gente já temos O negocinho da viatura A arma lá A metralhadora O taser O rádio A pistola, né? E a gente vai trabalhar onde? A gente vai trabalhar aqui no centro da cidade Onde nosso patrulhamento vai ser no centro Ele já pega a viatura E já aparece lá no centro da cidade Vocês vão ver Ah, apesar que a gente já tá no centro Aqui já é o centro Vamos ver Realize testes Teste de bafômetro em alguns motoristas Visando punir bêbados Que saem nas ruas Beleza Agora ali vocês já podem perceber Que tem o combustível 100% E como tá A lataria da viatura aí É Como que a viatura tá, né? Nossa tá 100% Tá gastando demais Já foi pra 99% de combustível E vamos iniciar aqui E a gente tem que realizar uns testes de bafômetro Então Vamos abordar esse Esse indivíduo aqui, ó Frear Ligar aqui Tem que desligar a viatura Pra sair Senão ele não sai E vamos aqui, ó Pegar a pistola na mão Abordagem, né? Nós não sabemos aí Como que o indivíduo vai prosseguir Bom Apertando o E aqui A gente já pode usar o bafômetro Vamos usar o bafômetro Eu não encontrei nada Ele está tudo certo Vamos checar o veículo O veículo está dentro da lei Beleza Vocês viram que ele pega um rádio ali pra falar É Tudo certo, senhor O senhor está liberado Vamos continuar aí, pessoal Vamos voltar pra dentro da viatura Entrar aqui Ligar a viatura Nós vamos continuar a nossa patrulha Acho que vou ter que sair um pouco Um pouco pra trás Se eu for ficar Eu acho que muitas vezes Esse carro nem sai daí E vamos Vamos patrulhar lá pro centro da cidade Vamos deslocar a viatura até lá E já vamos realizar o etilômetro Nesse carrinho branco Aqui, ó Mandar ele encostar no estacionamento Aqui, ó Beleza É assim mesmo, pessoal Que eles param Não tem como Eles param Meio brusco assim Ligar aqui os luminosos Beleza Vamos aqui Ah, acho que eu não vou chegar armado Não Chegar assim mesmo Vamos usar o bafômetro nele Não encontrei nada Ele está tudo certo Vamos checar o veículo dele Encontrou problemas no veículo O veículo não tem luzes de freio Vamos ter que aplicar uma multa nele aí Por causa do veículo dele Não está com as luzes de freio Beleza, ó Multa aplicada corretamente Pontuação Mais 50 pontos A gente vai ganhando os pontos E aí depois A gente Vai Vai ganhando mais patente lá, né Por enquanto a gente é Deixa eu ver aqui É no F1 Não No F2 Não No F5 Vamos ver aqui no F5 Não, F3 Nós somos policial ali normal Depois a gente Tem que ir ganhando essas Patentinhas aqui, viu A gente está com essa daqui Então nós ainda somos um policial comum Vamos entrar aqui no veículo Dá para entrar no F Eu fico apertando o E Desligar aqui Vamos patrulhando A gente também recebe chamadas aí do Copom Enquanto a gente vai patrulhando, né Mas não é igual no GTA 4 ou no GTA 5 Olha lá Só foi falar Busca de um cúmplice Então vê Temos um chamado para uma busca de um cúmplice O certo era um cúmplice O jogo tem vários erros em português Dá um cúmplico de assassinato Siga Consiga um mandado E procure por esta pessoa Confirma Onde a gente vai conseguir esse mandado, hein Acho que a gente tem que ir até lá no Do DP A gente pegar um mandado Eu acho que é isso, né Vamos Vamos lá A gente vai cruzando tudo aqui, ó O cara está aqui Eu não sei se a gente tem que primeiro passar aqui no DP E ver se a gente consegue pegar Um mandado de prisão Deixa eu descer Eu vou descer e vou aqui ver Entrar Vamos entrar aqui Ó, tem outros tipos de viatura, ó Pode ver Vamos entrar Pediram o mandado Isso Mandado pronto Saiu Vai, vai, vai Nós temos tempo ali, ó Volta e nós já temos que correr para a viatura É pouco tempo Nós temos aí pro Porque senão o mandado Acaba, né Olha lá Vai, 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 vai Vamos ver aqui no mapa É, cadê agora o cara? Onde o cara está? É, aí ferrou, hein Aí fica difícil, pô Sim, não, irmão Acho que deu zero Isso daqui A gente tinha que ter ido Era direto lá O mandado Ah, não Tem um tempo ali que o mandado vai ficar pronto Nossa, um acidente ali, ó Nossa, velho Nossa, cara, vou parar aqui Nossa, aquele cara ali está muito louco Deixa eu parar aqui Ligar aqui a sirene Caramba, velho Vamos fazer o teste do bafômetro O bafômetro dele Não encontrou nada Está limpo Vamos checar o veículo Mandado pronto para uso, hein O veículo encontrou problemas no veículo Vamos aplicar uma multa Está liberado Vai, 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 vai Vamos ver aqui se no Nosso mapa tem alguma coisa já aqui Ou a gente tem que voltar para a DP Ali, ali, ali Ali, a casa está com a porta vermelha Opa, não, acho que não é não Vamos ver ali no DP Mas que a gente tem que vir buscar o mandado Vamos ver aí como que funciona, né, cara No começo é assim, meu É tudo meio embaçado Mas depois A gente aprende Vamos, vamos, vamos Acessar computador Ver mesmo Sair Ixi, já fiz cagada, velho Ah, eu não sei aqui, pessoal Como que a gente vai fazer Será que a gente... Vai, 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 vai Vamos lá, vamos lá Agora que eu parei para pensar, velho A gente pegou o mandado E a gente tinha que procurar o cara Então quer dizer o quê? A gente com o mandado A gente pode estar invadindo lá E ver se a gente acha o indivíduo, né Eu acho que é isso Vamos lá, vamos lá Pode ver que agora Ah não, está vermelho ainda Vamos chegar já entrando Vai 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 Tem uma nova posição do criminoso Ali, ó Nós estamos procurando Está aqui, ó Mandado pronto para uso Já pegamos o mandado Eita Pegou Tá Nossa, bate a viatura, velho O criminoso está aqui, ó Siga a viatura Vai, vai Desce, desce É nessa casa Parou, parou, parou Larga a arma Larga a arma Larga essa arma O cara está bugado ali, pessoal Ele está bugado Então ele não vai atirar Vamos Pedir para Pedir para abrir a porta Vamos pedir de novo Nós abre Vamos abrir Certeza porque atira Menos 500 no ponto Vamos revisitar o cara Não encontrei nada Ele está limpo Está limpo agora Vamos checar José Rivera Beleza Esse daqui Nós vamos prender Ó, nós podemos levar ele Para delegacia Mas nós vamos checar Aqui dentro Novamente Checar tudo aqui dentro Pode ter mais gente Não tem ninguém Vai, vem Vamos lá, pessoal Nosso turno Está até rendendo Nós conseguimos Colocar preso Aqui dentro Vamos levar ele até o O DP Para Para averiguações Espero que a gente tenha Prendido o cara certo Nós tínhamos o mandado Certinho Foi encontrada Uma localização Eita Quase perdi o controle Da viatura Logo logo Vamos ter que arrumar a viatura Ele está com 88% Nossa, velho Que bug foi esse Bugou o carro Da Sei lá Acho que foi o da frente Esse jogo tem aquele Spawn Uns Carro Na Nossa frente Também Beleza Vamos deixar ele aqui Eu paro a viatura Assim Porque acaba sendo melhor Porque eu parar lá Fica complicado Vamos aqui Tirar preso Aí, beleza Vamos aqui Colocar na cadeia Aí, perfeito Fizemos o nosso serviço Certinho É Acabamos perdendo um pouco De pontuação lá Né Pessoal Desculpa aí também Esses barulhos Não tem como Bom Quem assistiu os vídeos Vê que eu não Posso fazer nada Né Mas Vamos lá Bom Vamos Dar uma patrulhada Nós temos que ainda Fazer Caramba Aquele caminhão Tá ali ainda Vamos aqui Esse caminhão Tá fazendo É Porque Eita Armado Tá armado Tá armado Tá armado Lá O cara desceu E sacou a arma Nossa velho O cara tá Segurando uma arma Vai pessoal Vamos pedir aqui Pra ele se render Vamos chegar Aí Mandei ele largar a arma Ele largou já Vamos revistar ele aqui Vamos revistar aqui Ó Revistar a pessoa Não encontrei nada Mas ele tava com a Com a Coisa ali Né Com a arma Vamos checar aqui Pelo nome dele Sander Jack Sanders É Vamos Prender ele aqui Essa vez Eu vou chamar uma viatura Pra vir buscar ele Aqui ó Apertando o 3 Pedi uma Uma viatura Pra vir buscar ele E vou Tem que colher Cara Agora que eu lembrei A gente tem que colher As evidências As evidências daqui ó E lá O cara lá Do mandado Também tava com uma Com uma arma Não sei se vocês lembram Deixa eu fazer o bafão aqui Afasta 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 Deixa eu checar Isso daqui Não polícia É Acabei fazendo uma pergunta Vamos revistar ele Vamos liberar ele aqui Está liberado Vai Vamos fazer o bafômetro Nesse Esse rapaz aqui Nada está limpo Vamos É Checar o veículo dele Encontrou problemas No veículo Você tem Claro que legal Velho Vamos Pedir pra ele Sair do veículo Nossa Cadê o cara Vamos dar uma geral Nele aqui Revistar ele Cadê Cooperar Revistar Aí Beleza Eu tenho que guinchar Aquele táxi E esse daqui É Ixi Não viu O que aconteceu Vamos revistar De novo Não encontrou nada Beleza Bom Ele está Com o plato Legal Ele vai ser Detido Também Nossa Véio Nossa Vamos ter que confirmar Isso daí Nosso turno Já está quase acabando Vamos chamar aqui Uma viatura Vamos chamar uma viatura Para vir buscar Pessoal Desculpa Mesmo Cara Não posso Fazer Nada Vamos aqui É Checar Pedir Um guincho Para o caminhão Aí O caminhão Já sumiu Vamos chamar Um guincho Também Para aquele Táxi Que ficou Ah Já levou Já Tudo Vamos ver Se está ali Ainda No radar Tá Tá lá No meio Nossa Cara Eu não vou Mais ficar Vendo Senão Não sei Porque os carros Estão virando Como ali Tem um cara Agredindo pessoas Nosso turno Já terminou Mas nós vamos Checar ainda Vamos virar Nessa Daqui O mapinha Ali Ele não vira Junto É complicado Esse mapa Tá aqui Tá aqui 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 Tá o cara Que agredita Pra lá Vai 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 Já tô vendo O cara Lá na frente Já Certeza Que é aquele Correu 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 É ele Para Para Ó Ele bugou Aqui Mostrou as mãos Vamos revistar Ele Opa Uma arma Branca Vamos prender Aqui Beleza Beleza E pedir Uma viatura Beleza E agora E agora é só Encerrar O plantão É só voltar Para a viatura Mesmo E encerrar O turno Vamos lá Bom pessoal Só pegar a viatura Aqui E bom Eu já vou Encerrando O nosso Turno Por aqui Beleza Pessoal Aguardem que logo Logo vai vir mais E o próximo A gente faz um pouquinho Mais longo Beleza Mas então é isso aí Pessoal Valeu Falou Abraços Até o próximo Vídeo E fui